Recebidos do meu primeiro dia de Beauty Fair. Tive que dar uma diminuída nas sacolas, porque graças a Deus. Muito obrigado, senhor. Ganhei muitas coisas. Vamos abrir algumas coisas? Algumas coisas não. Vamos abrir todas bem resumidas, mas vamos abrir. Cuida. E algumas coisas aqui, ganhei um negócio da caixa, da Belíssima. Ó, chocolates, não sei o quê. Os colágenos, esse daqui eu já conheço essa marca. Já é o segundo ano que eles me dão coisinhas assim, tá? DayZ veio dando várias coisas, ó. Deu várias unhas, várias coisas. Tenho aqui separada. Inclusive, eles me deram uma cabine. Porque minha cabine tá quase no de arrasta. Eles me deram uma cabine nova, tá? Marco Boni também, ó. Veio fortalecendo nas escovas. Boa tarde. Glamo. Que coisa linda! Olha esse brinco. Que coisa linda! Será que é trabalhar artesanal, tá, amor? Isso aqui não é coisa de fábrica, não. É artesanal, ciência. Isso aqui não é um recebido. Porque recebido é quando a gente ganha. Quando a gente toma dos seguidores, aí é diferente. Aí a gente já fala uma outra história. Esse colar aqui eu tomei de uma seguidora minha. Eu posso dar licença que eu posso tomar dos meus seguidores. E essa pulseira aqui, eu também tomei de uma seguidora, tá? Que eu sou dessas, tá? Eu tomo. Ah, mas que não sei o quê, que a gente não vai te dar. Quando você vai ver, já tá no meu braço, ou tá no meu pescoço. Você nem entendeu. Aí quando vai, já tá. Já era. A Bov… A Bov? A Bov? Não importa. Me deram. Eles falaram assim, a gente vai te dar um press kit. Você tá com CC. Boa tarde. Cala a boca, tá? Não vai dar nada. Essas águas aqui, eu não… Na verdade, eu não ganhei. Eu… Peguei lá na loja. O menino falou, ah, tem água ali. Quando ela foi, eu já tava com três dentro da sacola. Deixa ela. A outra eu tomei. Então, ó. Gelsis, não. É Gelsis? Gelsis das Eusos. Ganhei também da marca Wet n' Re… Entendeu, né? Deixa ela, que ela não sabe. Ó, várias minhas. Ah, gente. Mas eles me deram muita coisa, ó. Veio assim. E esse bafo tem um… Tem mais coisa ali dentro. Ai, gente. Desceu muito. Inclusive, eles me deram uma cabine nova. Que eu já falei, mas eu não mostrei. Olha a cabine, bonita. Pra gente checar nosso… Checar. Você vai checar. Pra nós secarmos nossos Gelsis. Eu acho que é… Meu Deus! Que vocês já sabem que é o que eu uso, né? A Popper me recebeu muito bem na loja deles. Inclusive, queria até agradecer nesse vídeo. Brilho. Brilho que eu uso no corpo. Tudo bom? Aqui, ó. Dois, três. Aqui, ó. Quatro. Aqui, ó. Ela tem brilho pro ano inteiro. Seis. O que mais, gente? Seis. Sete. Oito. Esse tá sem tampa aqui, ó. Oito. Nove. Faltou um só pra gente arredondar, né? Pra dez. O que que é isso aqui, ó? Pinta cabelo dourado. Tá? Vocês não estão preparados. Eu preciso fazer uma resenha à parte sobre esses produtos aqui. Eu conheço essa loja. Fiquei extremamente encantado. Porque é muito perfeito esses produtos. Vocês não estão prontas. Sabe aquele cheiro? Sabe aquele cheiro de... Como que eu posso dizer? Maldivas. Sabe? Eu não sei porque eu nunca fui. Mas eu sinto o cheiro Maldivas aqui. Nesse produto. Sabe quando... Você sente... Eu falei... Peraí. É pra você sentir melhor esse cheiro. Ela me apresentou os produtos. Ela me deu três produtos pra eu testar. Tá? Ganhei também esse perfume árabe. Boa tarde. A RG sempre me dá coisas. Sempre, sempre, sempre. Inclusive, eu uso bastante a colinha... O spray deles pra colar minhas laces. Tá? Me deram também um stick. Que provavelmente isso aqui é uma pomada. Aqui. Eu tô tentando mostrar o mais breve possível pra vocês. Mas eu não vou... Spray, eu amo. A Popper também. Fora isso, eles me deram três lentes diferentes. Uma rosa. Me deram essa azul. Não é três, não. É quatro. Pra Halloween agora, tudo, mãe. Olha essa lente. E essa daqui, ó. Tudo, mãe! Ó, beisei de novo. O que que é isso? Maravilhoso. Sabe nem o que que é? Como é que é? Sabe nem o que que é. Gente, maravilhoso. Ah não, isso aqui é o ursinho que caiu da minha roupa. Maravilhoso. Gente, não tem muitas palavras, ó. Tem muitas palavras. Agora, onde é que eu vou guardar? Porque nem espaço na minha casa eu tenho. Mas muito obrigado, senhor. É sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do review. Porque o vídeo já tá acabando. Inclusive, esse me despedir de vocês. Beijo! Tchau, tchau.